da conquista do nosso apartamento. Que bênção. E isso é um testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida através do dízimo, mas foi através da vida dele, de um convite que ele fez, que nós passamos a ser dizimistas. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar morrer também, né? Porque ele fez um projeto alguns anos atrás, que era tirar todas as festas, todas as formas de trazer dinheiro para a igreja, com bingo, rifa, essas coisas, porque ele queria que quem mantesse a igreja fosse a Assembleia, o pessoal. E nós conseguimos, né? Ele falava isso, quem fez tudo isso não foi ele, foi nós, foi a comunidade que contribuiu. Claro, ele deu a ideia, ele correu atrás e tal. Mas uma coisa que a gente não pode deixar morrer é esse projeto dele. É o projeto, exatamente. Nós fazemos, esse nome é muito propício para agora, né? Nós fazemos parte dessa obra. Nós somos a comunidade, nós devemos dar continuidade. Voltar a dizimar, você que não está devolvendo o seu dízimo, até por conta de algumas situações burocráticas, volte a devolver o seu dízimo. Voltamos a incentivar as pessoas a devolver o dízimo, porque a paróquia está precisando realmente. Hoje é um tempo que nós precisamos muito mais. E é o desejo dele, é o sonho dele, sempre trabalhar o dízimo, né? Sempre estar trabalhando e fazer crescer as obras, as comunidades. E para isso, nós precisamos, né? Não, e uma coisa que ele sempre dizia, se um dia eu for embora daqui, eu sei que o povo vai permanecer fiel no dízimo. Sim. Porque eles já entenderam o significado do dízimo. Não é você pagar, é meio que uma missão. É uma missão sua, você retribui aquilo que Deus faz na sua vida. Exatamente. E ele citava sempre aquela passagem de Malaquias 3, versículo 10. É, faça a experiência e eu abrirei as comportas do céu. Esse homem é uma Bíblia viva, né? Esse é um... Esse é um... Esse é um... Eu vou dar um pedido ali para ver que ele tem. É uma Bíblia que ele conhece, é uma Bíblia viva. Tá bom. E é exatamente isso. Nós precisamos voltar, damos de graça aquilo que recebemos de graça. Então, nós precisamos voltar, devolver aquilo que Deus deu para cada um de nós. Se temos, é porque Deus nos deu. Então, tudo isso faz parte. Então, assim, a alegria do Padre Alexandre com a comunidade, o zelo que ele tinha com as pastorais, com os movimentos, a alegria. E quando um saía, partia, ia para outros lugares, tomava outros humos, nós víamos a tristeza dele. A tristeza dele, porque ele não queria perder ninguém. E eu tenho a última mensagem dele. Isso ele já estava no... Na semana da... Que ele estava internado. Para você ver tanta preocupação dele, né? Com o povo. Ele... Ele me mandou, ele falou... Giovanni... Eu acho que talvez ele mandou até para o Humberto também. Ele... Nós precisamos dar uma repaginada no site da paróquia. Nós precisamos... Não é justo a gente ter um site e não ter quem alimente, quem cuide dele. Então, vamos fazer o seguinte. Você faz as artes, eu trabalho com a parte de comunicação, parte de arte. E as artes da paróquia sou eu que faço, sou eu minha esposa. Totalmente doado, totalmente voluntário. E o padre... Está com o Face. E o padre, ele falou assim... Vamos dar essa repaginada. Você cria as artes e o... E o Humberto, ele alimenta. Ele alimenta o site. Então, vamos fazer esse projeto. Ele deu as cores, cada detalhe como que ele queria. E hoje, até para fazer as artes, eu sigo essa ordem que ele nos pediu. E você vê o tanto que ele se preocupava com o site, com os trabalhos da igreja. Ele mandou uma mensagem para a Fátima. Ele já estava internado. Ele falou assim... Olha, ajuda a comunidade de Santa Virgínia. Ajuda a comunidade de Santa Virgínia. Eles precisam de ajuda. E recolhe lá tudo que a gente tem, as contas para pagar esse mês. Para você ver, ele estava internado. Ele estava ali, mas só que ele não... Eu acho que isso foi um dos mais agravantes, né? Porque ele não parava. Ele queria continuar. Ele se preocupava com a gente. Então, é isso que nós precisamos levar, irmãos. Sim. É isso que nós precisamos continuar, né? Bom, podemos encerrar? Você quer falar mais alguma coisa? Não, não. Então, podemos encerrar. Foram tantos momentos, né? Porque a gente estivemos com ele que a gente poderia ficar falando a noite toda aqui. De tantas coisas boas que ele fez. Mas agora nós precisamos continuar. O nosso foco é não parar. É continuar e ser gratos a Deus. Por ter nos dado esse presente. A maior parte do sacerdócio dele, ele passou aqui com a gente. Então, foi um presente que Deus deu para cada um de nós. Conhecer um ser humano como ele, uma pessoa como ele, que deu luz, trouxe a luz a muitos que andavam nas trevas. Então, essa é a nossa homenagem, a nossa gratidão. E a melhor forma de sermos gratos é trabalhando, porque ele era o homem do trabalho. Ele nunca estava parado, sempre estava trabalhando. Nós devemos continuar trabalhando, servindo, com alegria, com amor e com disposição. Bom, pessoal, muito obrigado. Foi curto, mas a ideia é iniciar, dar continuidade. Agradecemos a todo mundo que estava aí. Caiu algumas vezes, por conta, a gente não sabe bem do motivo, mas, infelizmente, aqui a internet é um pouco ruim. E aí teve esses problemas. Mas conseguimos, né? Vamos dar continuidade. Está confirmado já o padre... Padre Lício, no dia 29. E se vocês puderem, nós precisamos de alguns patrocinadores para mantermos que nós trazemos pessoas a um custo. Então, nós vamos dar continuidade, mas também nós iremos divulgar o trabalho de vocês, de cada um de vocês. Assim como ele fazia na live dos empreendedores, nós podemos também divulgar o trabalho de cada um de vocês aqui para, assim, um ajudar o outro, né? E também não esquecer das demais plataformas que está o nosso conteúdo, que está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, é isso. Eu quero agradecer também o convite dos irmãos. O Espírito Santo, ele vai nos mover. Estamos nos aproximando da festa de Pentecostes. Exatamente o que aconteceu naquela sala do cenáculo vai acontecer nas nossas vidas. Um mover, um derramamento profundo do Espírito Santo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Contamos com a ajuda de vocês. Contamos com que vocês participem. Não nos abandonem. Não abandonem a paróquia. Não abandonem as comunidades. Vamos continuar. Vamos dar andamento a esse legado. Dar andamento aos projetos. E tudo isso, na graça de Deus, na bênção do Senhor. E que Deus abençoe a vida de vocês. Colocamos na presença de Deus essa noite. Vamos rezar pedindo que a Virgem Maria interceda. Que ela passe à frente de toda a nossa comunidade. Da paróquia Jesus de Nazaré, a matriz Jesus de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré e Santa Virgínia. Que Maria Santíssima interceda por nós. Cuide de cada um de nós. E que ela, assim como esteve na sala do cenáculo, dando força, coragem para os apóstolos. Ela também esteja conosco. Nos dando força, nos dando coragem, nos dando ânimo. Que Maria Santíssima interceda e cuide de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Até o próximo podcast. Nós esperamos por você. Deus abençoe. Tamo junto, meus irmãos. Amém. 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 Obrigado.